Será que cê não percebeu que a culpa não é do ambiente Nem de quanta cê já bebeu, tá se iludindo a ele O que você realmente quer, nenhum garçom do mundo vai te servir em mim Vai derramando água, salgada nos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escore, vê que não me esqueceu